Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 8 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra maçã de olhos fechados E pra você que quer aparecer aqui no canal, comente a hashtag me nota E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O jogo se chama Samsung Space Tycoon Então é só você estar me seguindo onde eu estou indo Porque a gente vai precisar primeiramente estar entrando aqui nesse portal cor de rosa O primeiro passo pessoal, você precisa estar matando 30 monstrinhos E pra isso você pode clicar ali naquela arminha ou apertar a sua letra C do teclado Que você equipa a sua arma que você vai estar matando os bichinhos Eles tem uma quantidade de vida e eles também acabam te dando dano Então cuidado pra não chegar muito perto deles Então bora acelerar pra esse vídeo ficar um pouco mais rápido E eu descobri um glitchzinho, uma forma aí de você conseguir matar ele sem ele encostar em você Tem uma parte do jogo que você consegue estar subindo na árvore igual eu estou fazendo aqui Que eles não te dão mais dano e isso é muito legal Então o primeiro passo é estar conseguindo matar esses bichinhos Então bora acelerar Pessoal, depois que você conseguir matar os 30 bonitinho Você vai pro segundo passo Que é conseguir 5 mil moedas E pra isso você só tem que continuar matando os bichinhos Ao todo você vai matar em torno de 100 bichinhos desse Eu sei, parece muito Mas é bem rapidinho e eu achei o jogo bem divertido Então assim, não vai demorar muito E aqui eu já tinha conseguido todas as moedas E já tinha conseguido matar os 30 bichinhos Agora a gente precisa voltar lá no início do jogo Então eu vou estar entrando no portal E aqui eu vou vir nessa parte de UGC E simplesmente eu preciso estar clicando aqui pessoal Nesse personagenzinho Que ele vai estar me dando o item Comba de Gigras O item está lá no meu inventário E esse foi o item que eu consegui Que é um bichinho de ombro muito fofo O jogo se chama Pinhata Smashing Pessoal, é esse jogo aqui É só você estar entrando nele Assim que você entrar ele vai começar Como se fosse um mini tutorial Explicando como funciona o jogo e tudo mais E é só você realmente estar seguindo Todo o tutorial inicial Pra gente poder estar pegando os itens Então você precisa fazer o tutorial E eu vou estar ensinando como pegar os dois itens E aqui pessoal, já completei a primeira parte Que foi o tutorial Agora a gente vai estar indo pra outra parte do mapa Que é onde a gente vai estar conseguindo pegar o primeiro item grátis E aqui pessoal, você vai estar vendo que tem essa parte Que tem alguns stickers, como a gente pode dizer E basicamente a gente precisa coletar todos esses três Você pode ver que eu estou com 0 de 4 em todos E basicamente eu preciso coletar esses personagens Mas como é que eu coleto tanto essa raposa, esse robô E esse outro robôzinho ali Eu vou estar ensinando pra vocês No mapa em si, vocês vão perceber que tem vários desses ovinhos correndo E aí a gente tem que capturar eles E cada ovinho vai ter um bichinho dentro E basicamente a gente precisa encontrar o ovinho Que tem o personagem que a gente precisa Ou seja, a gente tem que achar um que vai ter a raposa O outro que vai ter esse personagem ali Como se fosse um super herói E o outro que vai ter esse robôzinho metálico Então eu preciso coletar 4 de cada um Olha, por exemplo, esse aqui não é o bichinho que a gente queria Então é só dar X e tentar pegar outro E aí pessoal, assim que você encontrar um que seja equivalente ao que você precisa Você só clica ali pra você estar comprando ele E aí é super simples Olha, eu consegui já encontrar um e eu vou comprar Pronto Ou seja, eu já peguei um deles Às vezes tem uns que valem mais do que um Por exemplo, eles já valem 3 ou 4 vezes Então se você pegar um e ele já dá mais de 4 ou 5 Tudo bem, é melhor ainda que só pegar um você já consegue Só que tem uns que dão um valor muito baixo E óbvio, tem uns que são bem mais raros do que outros Então é um pouquinho difícil E é só você realmente sair andando pelo mapa E a recomendação é realmente você ficar apertando Shift Que aí você corre mais rápido e fica caçando esses ovinhos aí pelo mapa Até você conseguir encontrar todos que você precisa Uma coisa legal é você estar clicando aqui na parte da sua mochilinha E estar vindo aqui no inventário e equipar esses personagens Que eles vão te dar alguns bônus pra você conseguir correr mais rápido Ou também conseguir estar capturando mais fácil Então isso é muito importante que vai te ajudar bastante, pessoal Caso você não tenha o dinheiro suficiente pra estar comprando mais um bichinho Você pode estar vindo aqui nessas coisinhas que tem na árvore Que são as pinhatas e quebrando elas Que elas vão te dar mais moedinhas E vai ser o suficiente pra você comprar mais um ovinho Então você colete bastante delas que vai ser muito necessário Por exemplo, esse daqui, ó Ele custa 844 E eu não tenho esse dinheiro Então eu preciso estar coletando mais Enfim, pessoal, agora eu já coletei todos os stickers que eu precisava Agora eu vou voltar lá na parte onde a gente tinha interagido lá com os stickers E ali eu vou estar interagindo com o personagem E pronto, pessoal Eu já consegui o primeiro item grátis Já tá coletando o segundo item grátis, pessoal É só você tá me seguindo que a gente vai pra essa outra parte do mundo que desbloqueou agora Por isso que você precisa ganhar o primeiro item Porque senão você não desbloqueia essa parte pra pegar o segundo item grátis E aqui, pessoal, vai ser meio que o mesmo processo Mas primeiramente é só você tá me seguindo Que a gente vai chegar pra conversar com esse outro bonequinho Onde ele vai pedir pra gente pegar mais stickers Esse daqui, pessoal, todos foram bem simples O que eu demorei um pouquinho mais pra pegar foi o unicórnio Eu não sei porquê, ele nem era tão difícil Mas eu demorei um tempo E é o mesmo processo Você só vai ficar pegando esses ovos E aí, sem acabar o dinheiro, você pega as pinhatas E aí, conforme você não vai achando os ovinhos que você quer É só você dar X e não precisa coletá-los E a dica é você sempre equipar novos bichinhos Pra você ficar cada vez mais forte E assim você conseguir tá coletando todos eles E vir interagir com esse personagem Só que assim que você interagir ainda Você precisa fazer mais um processo Você vai ter que vir aqui E se você perceber Você tá aqui, pelo menos eu Estou com só 3 de força E eu preciso chegar aos 40 E pra chegar aos 40 de força Eu vou vir aqui na parte do meu inventário Interagir aqui com os meus bonequinhos Onde a gente equipa E vai colocar ali na opção dessa bolinha Onde tá a força Ali ele vai mostrar todos os bonequinhos mais fortes Que eu tenho Nessa categoria que eu coloquei E aí ele já deixa filtrado É só colocar todos eles E aí ele tem que dar no mínimo 40 No meu deu mais de 40 Então tá tudo bem Depois que você fizer isso Você vai ter que me seguir Porque a gente vai para uma área específica, pessoal Então é só você tá me seguindo aqui E agora a gente vai ter que tá quebrando aqui Com esse gravetinho Essa parte do poço E aí é só você tá me seguindo de novo Quando chegar aqui, pessoal Você vai ter que tá interagindo com esse baú Que assim que você abrir ele Você vai tá ganhando o emblema com o item grátis E agora a gente vai tá conferindo Como ficaram esses dois itens Então aqui está a nossa baleazinha Super fofa de ombro roxa Que eu achei uma gracinha E o segundo que eu achei muito bonitinho também Foi essa coroa gigante dourada Muito bonita também O jogo se chama FIFA World, pessoal É esse jogo aqui O link vai tá no primeiro comentário fixado Assim que você entrar Você tem que escolher essa primeira opção Do lado esquerdo, tá? Essa partezinha dourada Não escolha o outro, tá, pessoal? Tem que ser esse daqui com as menininhas E assim que você clicar, pessoal Eu vou tá mostrando aqui, olha Como é que você pode tá pegando o item E lembrando que nesse mesmo jogo aqui Você consegue ainda tá pegando dois itens Eles não são limited, tá? Aqui tem alguns itens O primeiro que é a cabeça Que eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês Tem a capa também E a gente vai tá pegando esse terceiro item aqui E já avisa pra vocês Que eu notei que tem uma interrogação Do lado do item que a gente vai pegar Ou seja Deve estar vindo novos itens por aí Então assim que sair mais um item aqui Eu vou tá fazendo o vídeo pra vocês Você só precisa entrar aqui Três dias, né? Aqui tá mostrando, explicando o que você precisa fazer Mas eu vou tentar explicar de um jeito um pouquinho mais fácil Você só precisa entrar aqui no jogo durante três dias Sim, é só você logar no jogo três dias Que aí você já vai tá ganhando o item É bem facinho mesmo, né pessoal? Então eu entrei hoje Aí você vai esperar 24 horas Você vai lá e entra de novo Depois você vai esperar mais 24 horas E entra de novo E vai aparecer o bandage Com o emblema E aí você já vai tá ganhando esse item grátis O jogo se chama Play Sprints World Todos os jogos vão estar no primeiro comentário fixado Primeiramente, pessoal Você precisa estar desbloqueando todos os portais Assistam o vídeo lá no YouTube Pra vocês conseguirem estar desbloqueando os portais Que é bem chatinho essa parte Depois que você conseguir desbloquear todos os portais Você vai tá primeiro entrando neste daqui Que é o do dinossauro, tá pessoal? É só você chegar perto do portal E clicar em E Que aqui a gente vai tá pegando dois stickers Sim, cada um desses portais A gente precisa tá coletando stickers Pra conseguir tá coletando um item grátis É basicamente isso Aqui nesse portal do dinossauro A gente tem que coletar dois E lembrando que se você ver aqui do lado Tem a opção de tá usando, pessoal Esse press o quê? Que ele vai tá te dando um bustzinho Vocês podem perceber que eu já coletei aqui O primeiro sticker E agora eu vou tá indo para o próximo Esse daqui ele dá um jump, tá? Então conforme você vai desbloqueando os portais Você vai conseguindo esses negocinhos, tá? Que vão te ajudar uma habilidade E aí a gente vai tá agora pegando o segundo sticker E aí depois que você pegar os dois stickers do mapa É só você tá indo aqui na parte de home Pra voltar lá no início Agora a gente vai para o próximo portal, pessoal Que é desse bichinho aqui Que ele é o Lagoon É tipo uma área de água e tudo mais Que você vai tá desbloqueando o poder da água Então vamos lá que eu vou tá mostrando pra vocês Aonde estão os stickers O primeiro sticker, pessoal É esse aqui que vai tá embaixo da água Esse também dá um poderzinho, pessoal Mas esse poder, eu vou ser bem sincera Que eu achei ele bem ruinzinho Não gostei desse poder Mas tudo bem, né, pessoal? Então vamos lá tá pegando aqui Olha, se vocês forem vendo aqui A água fica meio turva com esse poder Mas tudo bem Aqui já vai tá o nosso primeiro sticker É só você chegar perto dele e tá coletando Agora a gente vai para o próximo Nesse daqui, pessoal A gente vai tá coletando ao total De três stickers, tá? O próximo sticker, ele fica ali em cima Então a gente precisa subir essas pedras Pra subir, eu recomendo que você use o poderzinho Que a gente pegou de pular Então você apertar o quê? Eu buguei um pouquinho na hora de fazer Mas depois deu certinho, tá? E aí você vai vir até essa parte aqui E lá na frente vai tá o nosso sticker É só tá vindo aqui coletar ele Lembrando, pessoal, que esse jogo ele trava bastante Então ele buga Tem gente que não consegue pegar o bandage Ele é bem confuso, pessoal, tá? Às vezes ele trava, às vezes ele não trava Então assim, se isso acontecer Entra e sai de novo do jogo Ou tenta entrar no serve Que tem menos gente Porque às vezes pode ser isso Tá bom, pessoal? E agora pra tá pegando o outro emblema Pessoal, você vai entrar aqui na água Nessa área aqui E é só você tá seguindo onde eu tô Que você já vai ver ali O próximo sticker Depois que você coletar ele Você já pode clicar em home Agora a gente vai no portal Do Sandy Flats Aqui também a gente vai tá usando Esse poderzinho novo Que a gente conseguiu Que ele corre bem rápido Ajuda bastante E aqui na frente A gente já vai tá coletando O primeiro sticker Prontinho E agora é só você tá me seguindo aqui Passar por esses ossos E vir aqui na frente E pegar o outro sticker Nesse daqui Só precisa coletar dois stickers Vamos agora ir pro home de novo Agora a gente vai para o último portal, pessoal Que aqui a gente vai tá conseguindo Os últimos stickers Como vocês perceberam É assim que eu ganhei um bandage Mas eu ganhei o item Sem pegar os stickers Mas não é assim que funciona Se o seu não ganhou o sticker agora Você precisa diminuir aqui Com esse último poder da chavezinha E agora a gente vai ter que pegar Os últimos stickers Que são três O meu como eu disse bugou Mas o seu pode ser que não bugue, tá? E você precisa pegar os stickers Então agora a gente vai para o próximo sticker Que eu já peguei o primeiro Subindo aqui em cima A gente vai tá encontrando O segundo sticker, pessoal Aí você só precisa pular na pedra, né? Pra pegar ele E aí pra tá coletando O terceiro sticker É só você continuar aqui nas pedras E pulando Pra encontrar ele ali na frente Como eu disse, pessoal O meu bandage bugou E eu já consegui Então por isso que não apareceu O bandage pra mim Mas também pode acontecer De você pegar e não ganhar o bandage Eu espero muito Que eles consertem esses bugs aqui Porque senão, tipo assim, né? Vai ficar meio ruim Algumas pessoas vão conseguir pegar Outras vão fazer tudo E não conseguir Então assim, espero que isso não aconteça Com vocês, viu, pessoal? E esses foram os itens Que a gente conseguiu neste mapa É só você estar escrevendo Blueberry aqui no Roblox E entrar nesse jogo aqui Pra tá pegando o primeiro item A gente vai entrar nessa área do shopping Bem na entradinha do jogo E assim que você for teletransportado Você pode mudar aqui de walk pra run Pra você correr mais rápido E você vai passar aqui Debaixo dessa escada Vire nessa parte aqui Onde tem esse carrossel E colocar em tirar uma foto Ele vai dar esse count de 3 segundos E você vai tirar uma foto Assim que você tirar a foto Vai aparecer ali o bandage Como eu já tinha conseguido o item Não apareceu pra mim O próximo item, pessoal Você vai vir aqui nesse meio Onde tem vários tablets E a gente precisa coletar Todas essas figurinhas aqui E pra tá coletando elas É só você passar aqui nesse círculo E tá clicando E interagindo com cada uma Desses totens Eu, pessoal Já tinha conseguido esse item também Mas eu tô mostrando aqui pra vocês Pra caso você não tenha pego É bem facinho, pessoal Você demorar tipo um minutinho Pra fazer isso É só você sair clicando em todos E colocar em close É bem facinho E assim que você terminar Você já também vai tá ganhando Um bandage Eu não ganhei Porque eu já tinha conseguido item Com item grátis E aqui Esses foram os dois itens grátis Que eu peguei Primeiramente Essa caneta super fofa Que eu achei uma gracinha E segundo Esse daqui Que é um cachorrinho Muito bonitinho também O jogo é TNT Butenmayhem É esse jogo aqui Pessoal, assim que você entrar Você vai ter que clicar nessa opção Pra tá assistindo A esse vídeo No meu caso Eu entrei no meio do vídeo Então não vai contar Você precisa começar a assistir Desde o início E até o final do vídeo O vídeo deve demorar Uns 5 ou 6 minutos No máximo, pessoal Então assim É realmente só ficar aqui na sala Esperando Até você ganhar o emblema Então vou tá acelerando o vídeo Pra mostrar pra vocês Que eu consegui o emblema Desse jogo Tudo certinho Pronto, pessoal Já consegui o emblema Aqui desse jogo E essa foi a mochilinha De tartaruga Que eu consegui ganhar Nesse mapa Coloca nos comentários Qual desses itens Foi seu favorito E qual você vai tentar pegar Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme E até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho